fala galera do canal lga bora para o evento de reputação olhar lunar quarto evento de quatro eventos que iam ter galera aqui a primeira fase bora para a primeira missão galera descargas e honrada bora lá alguém quiser comprar esse pacote que você compra essa cabeça de guarda real aí você ganha aumenta o saco de chavinha mas eu não vou gastar dinheiro vou ficar desse modelo mesmo aí tá aqui eu recolho enquanto mata inimigos pela cidade eu vou pegar pegar o tanquinho de guerra eu vou pegar isso vou pegar isso daqui galera não esquece pegar a chavinha não se preocupe só em matar os homens sempre olha direitinho lá já deixando uma chave para trás não se preocupa muito com o tempo se tiver um veículo bom você não se preocupa muito com o tempo vai morrer todos já vixe tinha esse carrinho aqui nunca tinha jogado com ele não galera não mate os homens antes de pegar a chavinha se não se completa a missão e não completa a quantidade de chavinha que tem que pegar o bozinho que é bomzinho a missão concluída galera essa daqui é a fase 1 missão 1 galera missão concluída até o próximo vídeo curta aí galera compartilha se inscreva no canal e aí eu esqueci de mostrar pra vocês e aqui a minha ação recompensa por ganhar durante o olhar lunar 4 de 4 vai ver é a não se fala esse nome aqui claus strike claus strike no caso você concluir você ganha aí tem aqui ó por executar 5 missões da fase 1 você ganha esse caixa e completar 5 missões da fase 2 você ganha esse xelong nível 1 aqui galera é isso aí as caixas são essas aqui do lado esquerdo que você vai abrir no final pra ganhar esse homem aqui que é o claus strike beleza então até o próximo vídeo com deus